Boa noite, pessoal. Aqui é a esposa do Pilege. Nós estamos com as últimas facas dele, né? E eu tô fazendo uma promoção agora, né? Essas facas que eu vou mostrar pra vocês, tem a numeração nelas e elas têm valores que eu tô fazendo desconto bem acessível. Então, essas facas aqui que eu tô filmando, de R$ 490, eu tô fazendo cada uma por R$ 250 e daí o cliente paga o envio, né? Essa faca aqui é número 6, ó. Essa aqui é número 15, ó. Essa aqui tá meio ruim, né? Número 16, né? Número 16. Essa aqui é número 23, todas com bainha, esse lote, né? E essa aqui é número 46. Então, todas essas facas de R$ 490 por R$ 250, aí o cliente paga o envio. O nosso telefone, claro, vai ter que polir elas, né? Quando o cliente quiser alguma delas, polir. É, o nosso telefone é 041-996-705012. E eu vou fazer outro lote, ok? Um abraço pra todos.